Tudo que é extremo vai fazer má. Mas aquela pessoa que já tá no vício, ela vai passar a odiar aquele que diz que aquilo é um vício. Salve as armas, salve os nego véio, salve as nega véia, salve as sete linhas divinas que tá ligadas ao pé de um pai, salve esses HPG, salve os fi que tá presentes, salve os fi que tá arzente. Salve, meu filho. Salve, pai Joaquim. Seja muito bem-vindo. É, meu filho. Hoje eu vim pra prozear pouquinho, pouquinho. Só pra... pra atarruar da graça, como diz o povo. É sempre muito bem-vindo e muito necessário quando o senhor vem. É, pai Joaquim. Pelo que eu tava conversando com o Fernando, eu já imagino que o senhor vai falar hoje. Então, creio que vai ser mais uma aula muito necessária. É, é como o professor muitas vezes ensina, mas o aluno não quer aprender, né, Fih? Quem faz o professor não é aluno? Verdade. Quem faz o professor é o aluno, não é o professor que não presta. Quando você vê que o professor não presta, você estuda dobrado. Pra você provar que você presta. E assim é de tudo na vida. Quando você tá num serviço e você não gosta dele, você começa a fazer força pra você gostar mais ainda. Não deixa de enfrentar as dificuldades da vida. É, meu filho. Eu tenho visto muita gente com problema de vício. Muito problema de vício. E isso tá destruindo, viu, Fih, as famílias, tudo. E muitas vezes o problema de vício começa onde, Fih? Em casa. É. Tem tudo esses problemas. Que sem perceber hoje em dia, esses meninos com a fiota novo, chega com 20 anos e tá com birra ainda. Porque o pai e a mãe sempre compram eles desde pequeno. A criança viciou. A mãe compra a atenção da criança, dando presente pra criança. É, meu filho. A criança tem que saber fazer o seu brinquedo. Que nem na época dos antigos. Fazia boneco de sabuco e brinquedo de toco. O brinquedo tá na cabeça. E hoje em dia, assim, eu vejo que tão pititinho pra não ter que fazer que nem no passado, dar esses negócios que fica beliscando aí, pra poder... A criança nem lembra que tem pai e mãe. Depois, quando a criança faz uma birra, você toma um negócio de beliscar, aí a criança fica assim, olha na cara do pai. Olha só, Fih. Sabe o que que é? Não teve limite. Tem que dar limite. Aquela mãe, muitas vezes, de um casamento que acabou, a mãe cismou de criar o Fih e deu tudo pro Fih. E aí, não deixa nem o Fih trabalhar. O Fih chega com 40 anos sem trabalhar, sem ter profissão, porque só cuida da mãe, só vive pra mãe. É tudo isso aí. Aí a mãe tem o vício de atender as necessidades dele. A mãe tem o vício de deixar ele bonito, gordo, dar as comidas que ele gosta de comer. É aí que começa o vício. É o Fih que é viciado na mãe por culpa de quem, Fih? Dos dois. Mas muito é da mãe. Um porque facilita e o outro porque não toma vergonha na cara. E assim vão passando todos os outros vícios. Que outros vícios que o senhor tem visto por aí, Fih? Olha, pai, tirando o tabaco e o álcool, eu vejo que as pessoas têm, pelo menos algumas que me procuram, têm tido muito problema pra dormir. Então, vício com remédio pra dormir, vício com remédio pra auxiliar na cura da depressão, que é pra se sentir um pouco melhor e ter coragem pra enfrentar a realidade. E as drogas, né? As drogas, a rainha branca e a marihuana ainda se fazem muito presente. Vamos começar a falar, então, pelos picos de fumar. Pro moço ou pra moça começar a fazer, alguém ensinou, não é? Sim. Ele viu alguém fazer, porque não... Como é que vocês falam... Botar pro pulmão, como é que fala? Botar pro pulmão? Você chupa a fumaça pro pulmão, como é que chama? Tragar. É. Você faz isso porque alguém te ensinou a fazer. A criança não aprende sozinha. Quem é que ensinou? Foi alguém que facilitou isso. Às vezes é um amiguinho de 11 anos, de 10 anos, de 7 anos, que a criança já começou a viciar. Aí, quando chega nos 50, 40 anos, muitas vezes vai ter que viciar nos remédios pra poder curar a doença que ele levou pra dentro do pulmão. Mas teve... Teve alguém que facilitou. É ele e é justamente o amigo. É ele e é um amiguinho que ensinou. Vamos falar da cachaça? A cachaça, pra muitos, é bonito. Quanto mais cedo você botar uma cachaça na chupeta, né, filho? O pai acha bonito fazer pro filho. Pra batizar o filho. Aí chega com 10 anos, nem tem cabelo no peito ainda. Já começa a tomar com os amiguinhos. Aí, quando isso vai evoluindo e evoluindo, chega uma hora que a cachaça vira uma coisa de juntar a polvo, de suciar, como vocês falam. O homem não consegue deixar de passar no boteco pra beber. E ali, às vezes, ele não tem nem o dinheiro pra beber. Mas se tem um amigo ali, ele vai beber, filho? Com certeza. Porque o amigo gosta de viciar o amigo. O viciado gosta de fazer, o próximo tá viciado. É como fazer uma irmandade. Ele vai ajudando. Quem que tá culpado nesse aí? É o homem que foi assim, dinheiro pra beber ou o outro que facilitou? Os dois. É os dois. É os dois. Vamos falar desse pito de lemba. Você sabe o que que é, né, filho? Acredito que sim. O pito de lemba é esse que vocês começam a fumar e falam que não faz mar. É um tardio. Ah, é só pra relaxar. Que trabalha tanto assim, que precisa tanto de relaxar, filho? Aí a vida vira um relaxo. Tem gente que não tem nem serviço, não faz nada. Nem não faz nada. Ah, é só pra relaxar. Mas relaxar. Pra você relaxar, você não tem que ter uma tensão no teu corpo, no teu lombo? Não tem que estar com os lombos doendo pra poder relaxar? O povo só quer relaxo agora, meu filho? Aí começa a relaxar. Aí vamos pensar, isso aí é do pito de lemba. Aquele que usa o pito de lemba, ele nunca foi. Ele não foi sozinho. Alguém ensinou. Aí aquilo vira irmandade também. A culpa é dele, a culpa é do outro. Dos dois. Dos dois também. Aí você vê. Tem gente que é curioso. Começa com esse pito de lemba e acha que é pouco. Vai nessas festas que vocês, agora os jovens, vai? E aquele que tem aquelas coisinhas de tomada, botar debaixo da língua, é outro. Pra se sentir querido no grupo, ele vai de curioso usar aquele negócio. culpado de quem deu, culpado de quem está usando. Vai chegando uma hora que ele vai ver os outros botando aquela falinha branca no nariz, culpado de quem ensinou, culpado de quem está tomando. Aí vai evoluindo, vai evoluindo aos contrários, né, Fih? É uma tarde de cachimbo da pedra agora que toca, esse povo usar, aquele que dá a pedra quando ele não tem dinheiro, é o facilitador dele. Agora vamos por outra vertente. Aqueles povos que não teve, que teve muito brinquedo no passado e não conseguiu ter uma vida suciar perto dos outros. Aquele que a mãe e o pai disseram muito não, ou disseram muito sim. Tudo tem que ser medido. Tudo na sua divida por porção. Não pode ser nem muito não, nem muito sim na hora de criar um fio. O fio cresce destrambelhado. Com a cabeça destrambelhada. Vai para o serviço, cansa. Hoje em dia tem um vício de vocês. Eu vou falar. O problema que teve dessa doença que dura dois anos e pouco, muita gente começou a trabalhar de casa, não foi, Fih? Foi. Agora não está voltando para o serviço? Sim, sim. Está voltando à normalidade agora, todo mundo voltando ao seu trabalho. E tem até gente que algumas empresas adotaram de ficar trabalhando em casa porque viu que era produtivo também. Mas aí varia, né, pai? Então, meu filho. Mas tem gente que aí viciou de ficar em casa. Que na hora de chegar no serviço, que é o serviço do jeito de todo mundo, não quer mais porque é ruim. Mas trabalho não chama trabalho, Fih? Se trabalho chama trabalho, é para trabalhar. Mas o povo já viciou de ficar em casa. Aí vai outro. Mais ainda. A pessoa que está destrambelhada, aí ela arranja um parceiro, uma parceira. Se ela é destrambelhada, vai ser bom essa relação, Fih? Não vai. Não vai. Ele vai acabar sendo o médico do parceiro ou da parceira. Vira uma relação de vício também. É um tarde, vou me matar, vou me matar. Aí fica com a moça para a moça não se matar. E a moça também fica com o moço para o moço não se matar. É um tarde se matar, de ameaçar, meu filho. Está viciado na vida. Viciou em não encarar as coisas, né? É porque está destrambelhado da cabeça. Aí chega, não consegue dormir. Porque não se consegue ter o suciar com o povo. Aí vai lá no médico e fala, eu estou tremendo, estou com medo, estou com isso, estou com aquilo, estou com isso, com aquilo. Aí o médico, ele vai dar o que para você, Fih? Palmente. É. Aí ele vai viciar você, né, Fih? Você sabe o que que... para todos esses vícios que eu estou falando. Qual a melhor forma da cura, meu filho? Olha, pai, no meu caso, eu acredito que você buscar a natureza, você buscar a espiritualidade de forma saudável e também o encarar da dificuldade por você, né? Mas isso é muito dolorido. A melhor forma de cortar um vício é o não. É a palavra não. É muito dolorido. Desde o começo. Desde o começo. Desde os vícios do pai e da mãe lá que dava brinquedo de graça para a criança. E até agora que viciou e não consegue mais dormir de tanta bolita, já está nas 20 bolita tomando. É desde o começo o não. E é o não que vai inducar. É o não que vai inducar. que aí vai saber qual que é o limite para as coisas. E a segunda lição de ter não, dizer não desde a primeira vez é você se afastar de quem te vicia. Ah, mas é a minha mãe que eu moro com ela. Como é que eu vou me afastar? Arranjo uma mulher e vai casar e vai morar fora. Foi feito para ganhar o mundo e não para poder ficar debaixo da saia da mãe depois de velho. Ah, mas a minha mãe vai ficar sozinha. Ela sabia que era assim. Por isso que ela te teve. Teve para o mundo, não para ela. Primeira coisa que você faz é cortar que a gente facilita. Aqueles coleguinhas que te ensinam a usar aquilo porque faz o suciar. Para você ser aceito no grupo, você vai usar aquela porcaria. Aí você vai nos botecos. Os donos do boteco vão ficar tudo com raiva. tudo tem limite, meu filho. Tudo tem limite. Em ter o dono do boteco, ele tem, ele está viciado naquilo. Imagina conviver com gente que está se desperdiçando lá dentro, perdendo a consciência. Porque o povo nessa terra aqui não tem limite, meu filho. Se fosse uma coisa de tomar quietinho para saber o seu limite, mas o povo que não sabe o seu limite viceia. A melhor forma da cura é dizer não e afastar quem te viceia. Ah, mas eu vou ficar sozinho. O sozinho vai te ensinar a se curar. Essa é a lição. Está certo, pai. Mas eu vou dar algumas argumentações e o senhor me corrija, por favor. Da nossa conversa até agora, o senhor deixou de forma bem clara e explícita quais seriam os caminhos para uma libertação. Agora, a questão é, algumas pessoas podem entender assim. Primeira questão, eu uso o... seja lá o que for, e eu estou vivendo melhor assim. Então, para eu me livrar disso, para eu me soltar desse vício, vai ser um processo muito dolorido. então, eu não quero me livrar disso, eu estou acostumado a viver assim. É a primeira argumentação de alguém que está viciado vai dar, eu acredito, dessa forma. Então, eu coloco da seguinte forma, meus irmãos e irmãs, uma opinião contrária, uma opinião respeitosa para o seu bem, não é algo que deja ser visto como uma forma de ditar, uma regata para que você viva a sua vida, mas sim uma forma de, talvez, uma ideia onde possa tornar a sua vida melhor. Meu filho, você toma uma cervejinha? Olha, pai, é tão raro, é tão raro, mas de vez em quando eu tomo. O meu cavalo come uma carninha de vez em quando, toma uma cervejinha, toma o tarô do sangue de Cristo, gosta de tomar o sangue de Cristo, mas não é viciado, meu filho. Tudo que é extremo vai fazer mal. mas aquela pessoa que já está no vício, ela vai passar a odiar aquele que disse que aquilo é um vício. É um vício, mas o outro não pode chamar de vício. É verdade. É um grande problema. Aí a pessoa, ela pode querer se livrar, como pode não se livrar, mas lá na frente vai precisar de ajuda. Aquele que pitava demais, um atrás do outro, lá no começo, amanhã vai estar na fila de trocar de pulmão. Dependente, é um difunto e ofereceu o pulmão, família, ofereceu o pulmão do difunto, porque o seu pulmão não presta mais. De fato. Mas eu gosto de colocar dessa forma porque algumas pessoas vivem com uma mente fechada para entender que uma opinião contrária pode ser uma questão de um ato de preocupação, um ato de carinho e não simplesmente um ato de recriminar, entende, pai? A única coisa que nós não estamos fazendo aqui é julgando. Nós não vamos julgar ninguém. Nunca. Até os viciados e os facilitadores, nós amamos, filho. Nós não amamos é o vício. Perfeito, pai. Nós amamos o viciado, nós não amamos o vício. É esse, o vício tira o vício da vida da pessoa. jamais vai julgar. Mas basta você pensar. Olha um pouco lá para frente. Tem gente que tinha vícios, criança. Não gosta de estudar. Aí o pai, então você estuda até, não sei, quarto ano, sei, quinto, seis, sete ou oito ano. Ah, mas não gosta de estudar. Tá bom, não estuda. Mas lá na frente, esse aí viciou no não querer estudar. Mas lá na frente vai falar assim, ah, eu não consigo emprego mais. Os outros conseguem e eu não consigo. Aí você fala, aí você vai ver. Quem tem mais leitura que eu sei? Ah, mas o outro. Por quê? Porque lá no passado você viciou na não querer estudar, na não querer se oferecer no máximo. Verdade. Tanto jovem que trabuca a terra e ainda de noite vai fazer sua tarefa. Com luz de lampião. É verdade. Hoje que tá aberto mais, tá mais fácil pra todo mundo ter conhecimento de um monte de coisa, né? Mas os problemas tá no passado sempre, viu, Fih? O segredo é não fazer o passado virar futuro. Já tá fazendo com que isso lá na frente vai ser o seu fim. Olha que boa colocação. Aproveitar melhor o presente porque é a dádiva que você tem pra construir um bom futuro. eu não tô falando pra nunca beber um vinf, eu não tô falando pra nunca beber uma civijinha, eu não tô falando pra não pitar um cachimbo de vez em quando. Uma coisa errada ou outra todo mundo faz até Jesus bebia. Mas, assim, quando passa do limite é você que vai pagar por isso. Digamos que tudo na vida que você pode consumir ou utilizar pra si mesmo pode ser até bom, mas você extrapolando passando do limite até a água mata, né, pai? Se eu sei tomar 4 litros de água você já era, viu, filho? 4 não digo, 4 vai ficar meio ruim de uma vez. Mas, assim, toma 10 pra você ver se você não morre. Com 4 fica tonto e com 10 morre. Nem consigo imaginar conseguir tomar isso tudo. Mas é interessante, é interessante a sua colocação, pai, porque, eu repito, tem algumas pessoas que, ah, mas isso aqui eu utilizo só pra relaxar, não faz mal. Tudo bem, a partir do momento que você tem o controle, mas você há de convir que nem todo mundo tem o controle, tem pessoas que se viciam, perdem o controle em fazer mal pra sua própria vida e pra vida dos outros. tem gente que sabe o limite, sabe a hora do não. Agora tem gente que, coitados os pais e as mães, que tá perdendo tudo que tem porque o filho não soube falar não na hora certa. Pra ser querido entre o povo, pra ser querido pelo povo, ele se caiu nessa vício. Verdade. é o entender de uma consciência que recebe isso e entende que é uma opinião que tá querendo o bem e uma consciência que recebe e entende que é só uma opinião que pode se tornar vazia porque é contra o que ele acredita. Você concorda, meu filho, que o viciado tá implorando por atenção? De certa forma, sim, pai. Quando tá dependendo de ser querido pelo grupo, seja lá o grupo que ele anda, se é o grupo de estudo, se é o grupo de amigo da rua, seja lá o que for, é pra ser querido. Então, ele, pra ser querido, ele faz igual aos outros. Mas nem tudo que é bom pros outros é bom pra você. Com certeza. Mas o senhor não acredita que essa questão de aceitação e ser querido é principalmente num começo que depois que isso é alcançado existe a dependência física? É por isso que a pessoa tem que ser ensinada desde pequena a ter consciência. Cadê o ensino do pai e da mãe hoje em dia que não deixa mais o filho estar entre pai e mãe e dar uns brinquedos pra ele beliscar e não dar mais atenção? Muita coisa começa no BERS. É interessante. Criança birreita não aceita nem quando você chama ela a atenção. Aí vira adulto birreito. Verdade. Mas com esses equipamentos de beliscar como o senhor fala, celular, computador, tem tanta fonte de informação que pode ser positiva. várias e várias formas que podem ser utilizadas pra tentar ganhar um pouco de conhecimento pra enfrentar aquilo que você tá passando. Opiniões. As pessoas também hoje em dia não tão aceitando uma opinião contrária. Simplesmente é do jeito que eu quero, pronto e acabou. E eu acho que isso também chega a ser um vício mental. Porque as pessoas se fecharam ao ponto de que escutar uma opinião contrária mesmo que seja passada de forma respeitosa e amorosa, fica difícil uma aceitação. Hoje em dia, meu filho, você tá falando com a pessoa que tá lá do outro lado do mundo, brigou com ela, você desliga a caixinha e pronto. Não vai nem sofrer. Você sabe o que eu acho que mora dentro dessa caixinha? É o diabo. Tem coisa boa e tem coisa ruim aí dentro. Se você souber dobrar o diabo, você vai até aprender com as espertezas dele. Mas se você não souber, você vai conhecer só de coisa ruim daí de dentro. É interessante que as pessoas podem entender esse diabo que o senhor falou como uma entidade mesmo mística e não pela maldade humana. Fih, o que é o diabo? O diabo não é aquilo que separa uma pessoa de outra. O divisor. Diávolos. O povo precisa tanto carnalizar um pensamento uma divindade que se não ela não consegue viver que nem na Umbanda. O povo, enquanto não compra a imagem, não crê que aquele está lá presente. Já vi gente viciada em imagem. Você sabia, Fih? Viciada em imagem, pai? Viciada em imagem. Nossa. Comprou um Exu, comprou outro Exu, comprou o terceiro, da época estava com 200 Exus cuidando de todos eles. dentro de casa a gente não fazia mais nada da vida e já a cabeça começou a virar antena. É interessante esse tipo de conhecimento porque eu não fazia ideia que teria alguém viciado em imagens, mas eu percebo que tem algumas pessoas viciadas no mal. Sabe por quê, pai? Porque algumas pessoas procuram e através do oráculo, através do trabalho, olha, acabou essa fase, você vai começar uma fase nova. e a pessoa não aceita uma opinião de que acabou aquele mal para ela começar a fazer algo de novo, que ela quer ficar presa naquilo. Que ela quer ficar presa naquilo. Aí procura uma outra pessoa, dá uma opinião igual, acabou, você tem que começar de novo. Ela não aceita, parece que não aceita algo bom entrar na sua vida. Quer viver sempre preso, amarrado a alguma coisa negativa. O que pra mim é muito estranho, pai. Isso aí chama birra, né, filho? É birra. Engraçado, uma birra de querer ficar se sentindo vivendo numa mesma coisa, como se sentindo mal, ao invés de fazer uma birra para querer melhorar e crescer, é um tanto quanto estranho. A birra vira vício, viciado no que não faz bem e ela acredita que faz bem. Tem gente, meu filho, que vai nessas igrejas e tira tudo o dinheiro do marido para dar lá dentro. Será que Deus precisa de tanto templo lá, filho? Olha, para falar com Deus, você olha para dentro do coração. Tem templo demais nesse mundo, meu filho. Tem templo demais e muito dinheiro gasto. Se dinheiro que foi gasto com montar templo, se fosse usado para ajudar quem precisa de ajuda, Deus estava muito mais contente. Com toda certeza. Porque Deus não liga para as paredes, Deus liga para o seu coração e se você grita tanto para Deus lá em cima para ver se ele te atende e na verdade é porque você se acha tão humilde, tão porcaria, tão vira-lata que você não acredita que Deus está te ouvindo naquela hora. Por isso que você tem que gritar, porque o outro está gritado. Está gritando junto é o vício. Só consegue falar com Deus se for gritando. Isso também é realmente... É que nem a Carola, meu filho, que só consegue falar com Deus depois de fazer um terço. Não é, meu filho? É verdade. É que nem a Carola que é viciada no santo, Santo Antônio, Santa Rita, seja quem for, que faz uma oração e eu te ofereço essa Virgem Maria, te ofereço esse credo, te ofereço... se eu acho que um ser que é santo está precisando que eu ofereço alguma coisa para ele? Ofereço de oração se ele já chegou no nível de paz, de tranquilidade? Para que eu quero um Pai nosso? Com toda certeza, Pai. E é interessante também colocar dessa forma que muitas das vezes as pessoas que nos procuram fazem questão de ver um trabalho arriado e muitas das vezes nem precisa. você precisa ver, sentir Deus e se não sentir, não crer. Um vai precisar de uma imagem, o outro vai precisar berrar, o outro vai dizer que está com o fogo do Espírito. Ou seja, precisa da divindade se manifestar em pé, senão você não acredita. Se não desse um avatar no mundo para falar que é Deus, você precisa primeiro até o trai do Maomé o povo estava fazendo errado em vez de adorar o Deus dele que está lá, ele estava doendo no primeiro Maomé até ser ensinado que tudo vicia. Com certeza. Vou aproveitar que o senhor entrou nesse método e fazer uma colocação. Por favor, me corrija. Eu gosto muito de escutar o Pai Joaquim. Sempre que eu coloco, sempre que eu escuto o Pai Joaquim, eu coloco um cafezinho para o Pai Joaquim. Isso é um gesto de amor, é um gesto de carinho e não uma ferramenta de barganha para pedir alguma coisa. Não, meu, é só uma lembrança, meu filho. E tem gente que quer ver a hora, que hora que pode colocar, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, que hora que eu vou beber. É tanta... Vocês são presos tanto na... Numas leis que vocês criam. Fio, quer se conectar com o Pai Joaquim ou então com o seu preto velho? O primeiro cafezinho que você oferece para ele é a sua conexão com ele, filho. Você está ligado nele como ele está ligado no ser, mas não carece de fazer tudo... É uma ritualidade e não consegue oferecer um café se não acender uma vela. Os povos que fabricam a vela até agradecem. Aí queima a vela, vai olhar a vela, a vela chorou porque a janela estava aberta, aquilo lá, a vida não vai para frente porque a vela chorou é o vício na religião. Tem gente que quer queimar tanta vela que a vela já não... Se a vela cair para o lado de esquerda, a vizinha vai morrer. Se cair para o lado de direita, a outra vizinha que vai morrer. O povo quer virar... Como que chama? Horoscopismo. Quer fazer horóscopo e ter com a borra da vela. Então eu quis colocar isso porque muitas das vezes vem perguntas assim, ah, eu posso colocar? Sim, você pode. Mas seja uma coisa de coração. Eu senti a vontade de fazer, eu vou lá e eu faço. Sem medo. Não tem nada de obrigação não, filho. Sim. Tudo que vira obrigação quando está na fé, está errado. Não é quando o seu coração pede e quer. É liberdade, né, filho? É liberdade para acessar o seu divino. Liberdade e leveza, pai. Não ser aquela coisa pesada, obrigatória, como todo mundo muitas das vezes prega. Muitas das vezes você não está preso a um terreiro, não está preso a uma ritualística de alguém, mas a sua própria que você pode fazer com esse sentir e que pode ser muito boa para a sua vida e para os seus familiares espirituais. Meu filho, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que também está tão viciada em ter na Umbanda que essa conversa que nós estamos tendo aqui. Tem muita gente que acha que está tendo o vô Joaquim conversando com ele. Quantas gente já não procurou o meu cavalo para falar o seu preto velho e mandou falar tal coisa para você. Meu filho, eu estou o tempo todo, o bicho fica o dia inteiro nas cartas, nas conchinhas. Conversa com você, vai no terreiro no fim de semana. Se eu quiser mandar um recado, eu não vou mandar direto para os filhos de santo. eu não vou mandar na mente dele. Vai depender do outro lá para o outro lá achar que eu estou falando para ele mandar recado para ele. Olha o vício da Umbanda. Você já percebeu o tanto de Pai Joaquim que apareceu por aí, meu filho? Daqui a pouco todo mundo vai ter que ter uma linha só de Pai Joaquim. Se você não recebe Pai Joaquim, é tarde da Maria Padilha. Se não tiver Maria Padilha, não é bom. É tal do Exumirim. Se não tiver Exumirim, meu filho, é uma entidade. Não é obrigação. Com toda certeza. Com toda certeza. E eu acredito que tem muita gente que tem um contato com a sua família espiritual que é atrapalhado por achar que está errado. Por causa da questão do modismo. Em futuro, as coisas se amenizam. Tudo que é excesso vira vício. que bom que a Umbanda está começando a ser vista pelo povo. Mas tudo que é vício faz mais. Um tempo, Pai. Todo tipo de fanatismo faz mais, viu, filho? Todo tipo. Com toda certeza. Imagina a entidade chegar a ter que falar para vocês parar de ser fanático. Você vê o grau de carência que nós temos. Tem gente que vai lá... Carência é pego. além de ir no seu terreiro, vai no outro terreiro, vai no outro terreiro, vai em três terreiros em uma semana. Está viciado. Está viciado. Verdade. É, meu. Nem tanto céu, nem tanto... Eu acho que eu já falei demais, né, filho? Ô, Pai, o senhor nunca fala demais. Seria bom o senhor sempre estar vindo aqui assim, dessa forma, passar essa conversa para a gente. sabe, pai? Porque de forma tão simples, o senhor pega coisas tão complexas da vida que eu sempre gosto muito de aprender com o senhor. De repente, o pessoal está escutando uma palavra a mim e fala assim, não é ali que eu estava besta de errado? Isso. Só não acerto porque não quero? Isso. Eu não estou aqui para julgar, mas estou aqui só para... Eu penso junto com você, só que eu penso com a língua. Eu boto para falar a língua não tem papa, né, filho? A gente vai falando. Está certo, pai Joaquim. É sempre uma honra e um prazer, pai. Muito obrigado pela explicação do trabalho de hoje e que o senhor possa vir sempre e trazer esse conhecimento para nós porque realmente precisamos. E eu venho com café, eu sei o café, viu, meu filho? Está certo, pai. Com Deus me vim, com Deus me vou. Axé, pai Joaquim. Tchau, 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 tchau.